Essa doença eu acho uma doença muito agressiva e covarde, né? Ela atinge a maioria da nossa população pobre, carente, que não tem uma educação de qualidade, né? E tudo isso complica o nosso lado de passar informação para eles. A malária, pelo que a gente tem experiência aí de ver, ela destrói a família de primeiro. Porque às vezes se o pai, se ele tiver doente de malária e não tiver sendo tratado, aí não tem o peixe, não tem o trabalho, não tem a farinha, e aí começa a decadência da família. A maioria das vezes, a malária é o maior símptomo da malária. Então, quando você vem de uma área endêmica e você tem a malária, você tem que ser submetido a uma espécie de sangue, que é uma maneira simples de diagnosar a malária através de um dedo. A região endêmica da malária no Brasil é a Amazônia, onde cerca de 99% dos casos acontecem. A região amazônica tem essa característica, onde as pessoas não estão concentradas em grandes áreas. É uma área enorme com grande distribuição espacial. Em Amazônia, a malária não matou tanto quanto a malária matou em África. Porém, as crianças não vão para a escola, elas têm problemas cognitivos, então elas não aprendem tanto quanto os outros. E os trabalhadores não vão para a trabalho, elas perdem suas trabalhos. Então, há um impacto social em relação a essa doença febrile. A problemática com a malária é que, além de uma infância, a parasite também pode ficar dormindo no seu corpo e se abençam no seu corpo. E isso é chamado relapse. E, porém, para a paciente, não é importante só tratar a infância de sangue, mas também a infância de sangue. A outra parte, a parasite vai se abençam novamente e novamente, criando um novo episódio de malária, e o paciente vai se sentir enfermo cada vez. No Brasil, a gente tem um tratamento com cloroquina e primaquina. A cloroquina faz o tratamento da forma sanguínea, onde os glóbulos vermelhos são infectados. A primaquina faz o tratamento da forma que fica no fígado, os chamados hipnozoítas. A gente fala da importância do medicamento, de não quebrar o tratamento, de tomar direitinho. É um trabalho que a gente não baixa, não é? É todo o tempo em cima das pessoas ali, tentando explicar e dizer que o tratamento tem que ser feito, tem que ser feito, porque não tínhamos uma droga diferente. Hoje já temos alguma coisa que pintou aí, né? Que é a tafenoquina. Brasil é um grande lugar para o estudar de viúvex, porque é uma maioria dos casos relacionados com viúvex. E isso foi ajudado pelo fato de que nós temos uma instituição que, durante os últimos décadas, tem contribuído para a performance de trials clínica. A implementação da tafenoquina, ela chegou para o estado do Amazonas como uma importante ferramenta inovadora, que ela vem para nos trazer a esperança, a expectativa de que malária é possível eliminar. O que é o tratamento da tafenoquina? Tem dois problemas principais com a liberdade de tratamento. O primeiro é que com a currenta saúde, a Primaquin, sabemos que muitos pacientes não podem seguir a fulla parte do tratamento. O segundo problema com a liberdade de tratamento é que eles podem causar hemolysis em pacientes que têm uma doença severa de tratamento de tratamento específico que é o g6PD. O g6PD é um tipo de tratamento específico de tratamento específico de tratamento específico. Aqui no Brasil, nós assumimos que 5% do povo é deficiente com g6PD. Quando eles são deficientes com esse tratamento, eles têm vida regular, mas quando eles usam a Primaquin ou a Tefenoquin, isso pode causar uma doença severa anemia. Então, é muito importante, antes de prescribermos nenhum tipo de liberdade de tratamento, para cada paciente ser testado, para asserir o nível de anzyme que eles têm e proporcionar o adequado tratamento. O que é o tratamento de tratamento específico? Tefenoquin é uma variante de Primaquin com o benefício de que ele dura mais tempo no sangue com a única administração. Então, para a população, é muito útil que você não tem que usar 14 ou 7 dias Primaquin para resolver o problema de relapses, mas você pode, em uma forma subversiva, dar a Tefenoquin a essa população específica e eles serão curados contra o relapso. Tudo que é novo assusta, né? Então, no início, ah, não vai dar certo porque as pessoas não vão querer fazer o teste, então vão esquecer de fazer o teste de G6PD para iniciar o tratamento da Tefenoquina. E hoje, a gente observa que isso caiu na rotina. já sabe que para se tomar a Tefenoquina, precisa fazer, primeiramente, o teste de G6PD. Agora, durante essa implementação que você vê que os agentes de saúde estão envolvidos no processo, isso faz mais rápido para levar algo que, um pouco de anos atrás, estava no campo da ciência para a vida real. agora. O que é o benefício? O benefício do tratamento da Tefenoquina é para chegar a essas populações que estão localizadas que estão localizadas porque são as pessoas que não têm acesso adequado ao sistema de saúde. Portanto, o fato de que eles possam acesso a uma doença de doença e também acesso a um teste de deficiência que o teste de deficiência faz a sua vida melhor. O teste de deficiência O teste de deficiência é fundamental. A CIDADE NO BRASIL